Bom dia, minha ovelhinha, que Deus ilumine, abençoe a sua vida, a sua casa e a sua vida profissional. Nós estamos aqui para realizarmos a terceira oração do Salmo 121. Nós vamos orar sete vezes a oração do Salmo 121. E depois que eu ler o Salmo 121, aleluia, eu vou pedir para você colocar ele na sua cabeça, a Bíblia aberta, na sua cabeça. Aleluia, porque você vai ver as bênçãos deste Salmo na tua vida. Aleluia, Deus ele trouxe você aqui porque ele viu que você precisa de um milagre, precisa de uma resposta. Estarei realizando a oração do trabalhador. Senhor, estamos aqui nesta madrugada, realizando esta poderosa oração, porque eu creio que através da oração, ferrolhos, travas, sabe? Obstáculos. Estou falando aqui, Deus está mostrando para o profeta muralhas, barreiras, pedras. Deus está limpando pedras dos seus caminhos, que estavam impedindo, impedimentos. Estavam impedindo você de chegar até a tua vitória. Nada vai impedir o agir de Deus na sua vida. Você recebe, você toma posse. Escreve aqui embaixo nos comentários, com muita fé. Eu quero que você escreva aqui, ó. O meu dia será uma bênção. O meu dia será uma bênção. Esta sexta-feira, Deus ele vai trabalhar, Deus vai agir de uma forma poderosa na sua vida, através do Salmo 121. E aquele que te guarda, não dorme. É muito forte, né? Enquanto esse Salmo aqui mostra uma proteção tão especial de Deus para conosco, que enquanto dormimos, quando nós estamos debaixo dessa bênção, ainda que tenham pessoas torcendo contra, fazendo maldade contra a sua vida, Deus manda dizer não para você, mas para aqueles que querem ver a sua desgraça, a sua derrota, querem ver você, sabe? Chorando lágrimas de sangue. Deus está falando assim, ó. Aquele que te guarda, aquele que está guardando, vai escrevendo aí, ó. O meu dia será uma bênção, aleluia. Não dormi, tu guarda de Israel. E o final dele diz, né? Abençoarei a tua entrada e a tua saída. Deus vai livrar você de bala perdida, homem sanguinário. Deus vai livrar você do terror noturno. Deus vai livrar você de assaltos. Deus vai livrar pessoas aqui, sabe, de acidentes. Deus vai guardar, proteger. A oração, ela traz Deus para a sua vida. E você não apenas, quando você traz Deus para a sua vida, você também está trazendo bênçãos para você. Deus está mandando falar para alguém aqui, tira a sua ansiedade. Não é no teu tempo. Eu sei que tem coisas que você não está entendendo bufunfo. Você não está entendendo nada. Alguém precisava ouvir isso. Mas Deus está mandando dizer, eu estou agindo. Aquilo que para você é o fim. Tem pessoas que entrou aqui, estão chorando, estão de cabeça baixa. Deus está mandando você levantar a cabeça. Ele está mandando dizer para você, aquilo que aos teus olhos é o fim, para mim é o início de um cenário, de uma mudança na sua vida. Querem te parar. Querem travar você. Porque você sabe que tem pessoas que elas já sabem. Tem pessoas que já sabem. Já sabem. O mal já sabe que você está perto de ser abençoado. Já percebeu que quando as coisas começam a apertar de uma tal maneira, você até pensa por algum segundo você, poxa, parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus não está me escutando. Como que eu tenho que orar para que Deus ouça a minha oração? Não, Deus está ouvindo a tua oração. A Bíblia vem dizer sobre aquela mulher, aquela mulher viúva, que tinha uma causa a ser julgada. Ela tinha uma causa a ser julgada. E o juiz virou e disse assim, ainda que pareça demorado em defendê-los, olha só, ainda que pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa vos fará justiça. Olha só, ainda que pareça demorado às vezes, parece que está demorando. Olha, Deus tocou no meu coração. Quem que, bispo, eu quero, como que eu faço, por mim eu enviava uma caneca dessa para todo mundo. Mas eu posso te enviar essa logo aqui e você pedir para alguém aí fazer a caneca. Se você quiser, me pede que eu te dou, viu? Pronto, está resolvido. Para todo mundo, vou até falar isso daqui a pouco, eu quero que todo mundo tenha essa caneca aqui. É uma caneca, quanto que é uma caneca? Mais ou menos, 20 reais? Dependendo do estado, é 15, 25, dependendo se for louco. São Paulo é 30, né? Mas eu não sei, tem lugar que é 15, 20. Se você quiser essa logo, essa thumbnail, essa estampa aqui, eu consigo te enviar. Aí você só levar lá e falar, imprime isso aqui para mim. Aí todo mundo vai ter a caneca do bispo. Quero você tomando café com a minha caneca. Viu? Aleluia. Fechado? Aleluia. Eu fui enviar uma caneca dessa para a pessoa que sorteou. O envio, o envio, o envio da caneca fica 5 vezes mais. A gente pagou 200 e poucos reais para enviar uma caneca. E sendo que a caneca é 25, então é mais fácil enviar. A logo, se você quiser, quem quer ir? Quer? Posso enviar? É só me pedir que eu te mando, viu? Aleluia. Deus tocou no meu coração para você escrever aqui também. Eu serei feliz no amor. Eu decido ser feliz no amor. Aqui eu oro pelo trabalhador. Esse horário aqui é o horário que eu oro pedindo a bênção do dia. Mas eu também vou pedir a Deus por você, mulher, que tem lutado pela sua vida sentimental. Deus está mandando dizer para você, sai de cena. Porque eu estou agindo. Eu estou trabalhando. Você não faz nada. Eu faço tudo. Você não faz nada. Você só vai ficar posicionada na oração, na confiança em mim. Deixa que o resto eu faço. Você recebe isso do coração de Deus? Coloca o nome de alguém que você está lutando por ele aqui embaixo. Escreve essa frase, né? Eu serei feliz no amor. Você que está entrando agora, a primeira frase, escreve aí. Meu dia será uma bênção. Quando você escreve isso, no mundo espiritual, entende que você está crendo. Você já decretou que o teu dia vai ser uma bênção. Pode vir a luta, pode vir o que vier. Deixa eu te ensinar uma coisa. Eu tenho falado muito isso. E ainda que você sai para o campo de batalha daqui a pouco, você começa a enfrentar as lutas. Mas creia que por detrás daquelas lutas tem uma grande vitória. Aleluia. Te esperando. Vamos orar o Salmo 121. Aleluia. Respira fundo. Já vai deixando o seu like, por favor. É muito importante você deixar o like. Esse joinha aqui embaixo. Tem uma mãozinha assim? Aperte ali. Se você não é inscrito no canal, você não paga nada por isso, já se inscreva. Você que está aqui pela primeira vez. Eu sou o Bispo Vinícius de Souza e eu te adoto nas minhas orações. Amém? Serei profeta na sua vida. Vamos orar o Salmo 121. Por favor, repita com o seu Bispo. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Da onde vai vir o que você quer? O que você tem buscado? Repete com o teu Bispo. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra, tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Desde agora e para sempre. Pegue o Salmo, coloque assim na sua cabeça e diga assim comigo, meu Deus, eu recebo as bênçãos do Salmo 121 na minha vida, na minha casa e na minha família. Diga, meu Deus, abençoe este dia. Até o que era para dar errado vai dar certo no dia de hoje. Diga assim comigo, meu Deus, eu creio na provisão do Senhor, como o Senhor foi com a viúva de Sarepta. Seja comigo. em nome do Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Diga a glória a Deus. Levante as mãos, meu Deus, prepara essas mãos para a guerra, para a batalha. Que essas mãos sejam consagradas. Abençoe, meu Deus, este que está desempregado, esse vendedor. Abençoe este, meu Deus, que vai sair para o campo de batalha, essa dona de casa, esta do lar, esse estudante, esse estagiário. Abençoe, coloque as suas mãos nesse motorista de aplicativo. Essa dona de salão tem orado muito, meu Deus, pelas cabeleireiras, meu Deus, pelas esteticistas. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, esse salão. Corta toda inveja, meu Pai, desse ambiente de trabalho. Toca, meu Pai, nesse material de trabalho, nas ferramentas de trabalho. Toca, meu Deus, no que essa pessoa tem e precisa ser vendido. Traz os clientes para comprar. eu declaro você debaixo de bênção, debaixo de milagre e debaixo de vitória. Diga assim comigo, meu Deus, diga, eu recebo a minha vitória. Levante o seu copinho com água e oremos o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Oremos, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Beba o primeiro gole em nome do Pai, beba o segundo gole em nome do Filho, beba o terceiro gole em nome do Espírito Santo. Glória a Deus. Me arrume uma garrafa de suco de uva, hoje às nove horas da noite, nós teremos uma live muito poderosa, Sangue de Cristo tem poder. Nós vamos dar um direcionamento muito, 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 muito forte, com bases, com raízes bíblicas, para que você possa blindar a sua casa, proteger a sua casa e blindar você também de toda seta de inveja. Amém? Ó, beijo no coração, posso fazer um pedido? Compartilhe essa oração. Terminou aqui? Compartilhe no seu status. Compartilhe essa oração no seu status. alguém precisa ouvir isso, tá bom? Que Jeová Rafa te abençoe, um forte abraço e até amanhã na nossa rotina de oração. Até lá.